Música Esse é o W7 Martins, é o cara que tá conhecido pelos quatro plantas da cidade do Rio de Janeiro Ela ouve sua motão, eu curto os pancadão, lhe vi ela pra conhecer e ela gostou de dançar Pedra pra na cama, teu bugue é finada, falou que ia me mostrar que na roça pega a motão Galopeira, não para de cavalgar Galopeira, ai, 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 galopeira, não para de cavalgar Galopeira, ai, ai, galopeira, não para de cavalgar Galopeira, ai, ai, galopeira, não para de cavalgar Galopeira, ai, galopeira, não para de cavalgar Galopeira, ai, galopeira, não para de cavalgar